O Paulista até que começou a partida assustando no chute de Mamadeira. Depois só deu Atlético. O time sorocabano só não abriu o placar aos 16 minutos, porque Igor fez boa defesa no chute de Marquinhos. Na cobrança de escanteio não teve jeito. Dezinho subiu mais alto que todo mundo e abriu o placar para o Galo, o de Sorocaba. Dois minutos depois, Douglas Santos chutou torto, mas a bola bateu em Léo Lélis e sobrou para Caio. Dois a zero para o Atlético. No segundo tempo, logo aos oito minutos, Yanique cobrou o escanteio. Rômulo aproveitou na pequena área e descontou para o Paulista. Pressão do Galo para buscar um empate? Que nada, só o Atlético criou oportunidades. Neste lance, a cabeçada de Caio quase encobriu Igor. Neste contra-ataque, o time de Sorocaba perdeu a chance do terceiro. De tanto tentar, o Atlético conseguiu. O chute de Lucas desviou novamente em Léo Lélis e tirou a chance de defesa de Igor.